Fala povo das trevas, aqui é o Luiz do Mal, trazendo pra vocês um gameplay de Parasite Eve. Cara, esse jogo aqui, ele é muito nostálgico. Eu joguei muito isso, mas muito na época do Playstation 1. Quando eu mudei pro Playstation 2, né, devido ao fato dele ter aí a retrocompatibilidade, continuei jogando também, porque, meu, esse jogo é muito bom. Eu preferi, na verdade, o 1, o Parasite Eve 1, do que o 2. O 2 mudou bastante ali o estilo de jogabilidade, ele ficou um pouco parecido com Resident Evil. E como eu sou muito mais fã de RPG do que de Survival Horror, eu acabei preferindo o 1. Bom, temos aí a introdução, a cutscene inicial do jogo. Ele se passa em Nova York, na época de Natal. Tem até uma escultura aqui. Ó, Natal de 97. Tudo rolando bem, né, cidade em clima festivo. O pessoal tá aqui no teatro pra assistir uma apresentação de uma artista famosa. Mas nem tudo são flores na vida de Joseph Glimber. E aqui a nossa protagonista, famosa Aya Brea. Vamos, você que quis assistir a ópera. Então, Aya Brea, 25 anos, e é uma policial. Não, obviamente eu não vou alterar o nome dela. É, deixa esse nome mesmo. Vamos, se diverte. Você não tá pressentindo nada. Não tá feliz de ter saído comigo? Você não é isso daí não, hein. Você não é tudo isso daí não. Bom, vamos lá. Tá, então a câmera do jogo, ela tá sempre assim, em cima, né. É sempre uma câmera por cima do personagem. Acelera aí, fio. Olha que lugar bonito. Pai, me dê permissão para casar com a Eva. Eu não. Eu condeno essa união. Todos que sucumbem a sua beleza morrem de maneira terrível. Mas ela é a que mais sofreu, depois de todas essas mortes. Ela é maligna. Agarre-na e queime-na. Pai! Você está condenando a morte. E é aí, levará a minha vida junto. Começou a cantar. Eu, meu Deus. Ixi, mano Faz parte da peça? É, não faz não Parece que realmente todos que se apaixonam por ela pegam fogo Bom, pelo menos acho que o Mala que estava do nosso lado pegou fogo também É... Essa mina está pegando fogo Ah, não, o Mala não pegou fogo? Ah, eu não quero morrer Sai daqui, ô vacilão Eu fui para o lado certo? Eu acho que não Investiga aí o corpo Ah, você não investiga? Vamos voltar para lá Cara, que sensação nostálgica esse daqui Eu nem lembro se tem algum item para pegar por aqui Ou algo do tipo Faz muito tempo que eu não jogo isso Mas me deu uma saudade aí Repentinamente Então vamos aproveitar E aí, que bruxaria é essa, velho? Você é a única que está bem? O quê? Você deveria estar despertando agora O que você está falando, velho? Você está uma doidona de pedra Escute Escute Suas células estão tentando se comunicar Elas estão chamando Opa, está longe Pode, pode, pode Ela vai tirar sarro de mim, é? Meu corpo Meu corpo está ficando quente Ah, sim Como eu previ O que foi? O que você está fazendo comigo? O que você está fazendo comigo? Não vai acertar não, sua piranha Vamos lá Então aqui está um menu Eu acho que não tem nenhuma habilidade ainda Ah não, tem uma habilidade de cura Arma Tudo muito... Tudo muito básico ainda É É, você não vai me acertar não Pessoal, pena que não dá para selecionar em que parte do corpo atirar, né? Os porcos estão tentando se comunicar Comunicar O quê? Comunicar o quê? Você está uma doidona de pedra, velho Quanto mais Você usar o poder Mais você se tornará como eu Poder? Que poder? O que você está falando, sua doida? Eve Eve? Estou surpresa que você não saiba Você deveria me conhecer bem O quê? Lembranças aí do passado O que foi isso? Onde você está indo? Onde você está indo? Eu não acabei com você É, não acabou ainda não Dá para subir aqui? Ou essa é só encenação? Acho que é só encenação Tem nada para cá Vamos checar aqui em cima Sempre bom ver se não tem nenhum item escondido Não Então vamos descer Volta aqui, sua doidona de pedra Ah Ah, realmente temos algum item aqui Repara que o esquema é Apesar de ser bem diferente de Resident Evil Usava a mesma técnica, né? Uma câmera fixa O personagem podia se mover Porém Todo o cenário Está Pré-renderizado Bom A polícia chegou Antes de enfrentar a doidona de pedra Antes de descer Compensa eu conversar com a polícia Porque conversando com a polícia Se eu não me engano Eu vou pegar alguma arma Ou pelo menos mais munição Se eu me lembro bem, né? É isso que vai acontecer Vamos lá Vamos, vamos Vamos, pessoal Todo torrado Só churrasquinho de gente Esperem Eu sou policial Aqui, meu destentivo Fala aí Você tem algum item pra mim, filha? Não Você Por que você não está ferida? É, não pergunta pra mim não, mano Não entendi o que aconteceu Todo mundo queimou Todo mundo queimou Ah Eu esperava mais balas, né? Mas Enfim Enfim Ah Deixa eu ver aqui Bom Bom, bala é sempre bom Porque eu sei que a gente vai enfrentar mais alguns inimigos Vamos lá Se eu não me engano Se eu não me engano A gente vai enfrentar o ratão O ratão doido A única coisa que eu não curto tanto nesse jogo é a movimentação, né? A personagem parece que ela se movimenta aí É muito lenta Muito lentamente Mas Todo o restante é bem interessante Vamos lá Vamos pular O que você está fazendo aqui, menina? Que é perigoso Você não deveria ficar aqui Eita Parece que não é só a outra que está doidona não, hein? Aquela garota Não pode ser Não Bom Acho que aqui a gente tem que inspecionar as salas A maior parte vai estar trancada 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 também Olha só Olha só Que lindo ratinho É, não parece que esse ratinho comeu algo Que não fez muito bem não, hein? É, realmente não fez muito bem É, realmente não fez muito bem Quis matar o senhor ratão Quando não está no alcance Agora tá Foi a Eve que fez aquilo com o rato? O que está acontecendo nessa porra? Foi a Eve que fez aquilo com o rato? O que está acontecendo nessa porra? Mais gente queimada Vamos ver se tem alguma coisa no armário Nesse não Nesse também não Em algum deve ter alguma coisa Ah Tiramos um item de cura Vixe Vixe, o cara tá vivo ainda Melissa Ela é um monstro Você quer dizer a atriz principal? Você tem que pará-la Antes que ela chegue na Suzane Morreu Morreu E morreu Vamos atrás da Melissa Uma porta aberta Você tá vivo, cara? Você tá vivo, cara? Você não tá sabendo o que aconteceu não, ô palhaço? É, foi só sair que deu ruim, hein? Acho que ele tava mais seguro aqui Acho que essa é uma zona especial Não consigo abrir nenhum armário aqui Tudo bem, né? Tem que obedecer ao senso de urgência Mais dois ratons Os ratons Vai tirar nesse mas parece que o outro O... Olé! Ah, subimos de nível Ah, subimos de nível Essa porta deve estar trancada Como eu imaginei Essa também Essa também Se eu não me engano A última está aberta Mais um tostadinho Aqui tem uma caixa de itens Tá bem escondidinha ali Mas eu vi E aqui tem o telefone Que é onde a gente salva o nosso progresso Se eu não me engano É, exatamente Jogos clássicos Tinham todos isso daqui, né? Nada de checkpoint automático, não Vamos lá, salve Ok Uou! Cai não, filho Cadê o palhaço? Nem sei onde está o palhaço Ah, então tenho que voltar Ele deve estar lá atrás Mas esses ratos não param de aparecer? Opa, não vai acertar não Um tiro só deve estar com você Vamos, cadê o senhor palhaço? Ah, aqui está ele Vamos, pega a chave que está no corpo dele Vamos, pega a chave que está no corpo dele Vamos, pega a chave que está no corpo dele Não tem uma chave aqui? Não tem uma chave aqui? Ih, cara, estou perdido já? Muito cedo ainda para eu estar perdido É, está perdido já Onde tem a chave? Que eu não lembro Será que está aqui nos armários? Não, mesmo assim não dá para abrir os armários Deve estar no corpo daquele outro cara que caiu Vamos lá Ah Pô, devia ter checado da primeira vez, né? Pegamos a chave do teatro Ah, não sei se essa chave abre as outras portas Ah, essa aqui está aberta Ah, essa destrancamos Periquito Opa, esse periquito está bolado Não morreu fácil Não morreu fácil Pegamos mais munição Tem alguma coisa aqui? Não Aqui, 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 não Não tem nada Bom, parece que essa chave abre todas as portas, né? Então vamos abrir tudo aqui Vamos saquear esse local Mais munição Quando tem muita munição assim é sinal de que alguma coisa irá acontecer O que vai acontecer? Tem um diário? Ah, 3 de novembro O cara tem sonhado aí Até vendeu álbum para o demônio para poder participar da apresentação Suzane e eu Vamos nos apresentar Mas eu quero fazer a peça sozinha Todos sabem que ela é boa Eu acho que eu estou surtando Meu corpo tem ficado quente É melhor que eu tome algum remédio Eu desmaiei hoje Eu perdi a consciência Depois que o meu corpo ficou quente Eu não me importo se eu morrer Eu apenas quero Fazer essa peça Eu desmaiei de novo Eles me disseram Para ir ver um doutor E descansar Se isso continuar Suzane vai pegar o meu papel Eu preciso melhorar É melhor eu tomar muitos remédios essa noite Suzane queimou no seu apartamento Será que é porque eu desejei muito essa peça? Que Deus me perdoe Parece que eu realmente consegui o papel principal É melhor eu tomar mais remédios Noite de abertura Todo foi muito bem Amanhã é a véspera de Natal Onde nós teremos o maior público Ah, e eu vou fazer o solo do concerto No parque amanhã Apesar de não estar me sentindo bem É melhor que eu... É melhor que eu melhore Para poder fazer isso Vou tomar mais remédios Nossa Por que ela fala tanto? Ela deve estar com problema de drogas E temos mais uma chave Então... Realmente a mina que queimou todo mundo Ou... Pelo menos a gente acha que queimou todo mundo Tomou muita droga, né? Ela estava chapadona Mas isso daí é verdade Estava doidona de pedra a mina Vamos lá, vamos lá Opa, não vai não Mesmo assim não morreu? Parece que ainda não sou forte o suficiente Ah, não acredito que você errou o tiro Agora não erra, né? Está lima a roupa Pegamos mais munição Bom, vamos abrir aquelas outras portas Vamos começar por essa daqui Porta cenográfica Porta cenográfica Vixe, três inimigos agora Você morre, você também Oh, moleque Subimos de nível E parece que ganhamos um poder Bom, deixa eu acessar o menu Vamos checar esse poder Pode analisar a fraqueza do inimigo Ah, estou sem bala Melhor eu equipar aqui a bala Melhor eu equipar aqui a bala Agora está cheio Esse aqui está ok Um baú com itens Mais um item de cura Parece que não teremos problema para nos curar Aliás, eu preciso curar a personagem Antes de entrar na porta principal Porque a cada vez que ela evolui Se eu não me engano O HP não aumenta sozinho Como nos RPGs tradicionais, né? Normalmente você está lá no fiozinho de vida E se você sobe de nível Você acaba tendo o HP aumentado Tem uma coisa aqui na parede Ah, sabia? Vamos pegar esse item Ah, sabia? Vamos pegar esse item Ah, mas eu não sei o que tem ali Ah, não Isso aqui tem que pegar, né? Vamos equipar Bem melhor essa outra Bom, vamos usar um item de cura Eu estou com vários sobrando aqui Peguei Vamos recuperar aquele item de cura Não correr nenhum risco E vamos ver o que tem aqui Acho que é mais munição É, isso aqui eu posso Deixar aqui Ah, ó Pegamos algo que aumenta a defesa em mais um E vamos usar, óbvio Pegar o item de volta Já que agora a gente tem espaço Porque provavelmente A gente consegue vender isso depois E ficar aí com um dinheirinho extra Para comprar melhores itens Mas Bom, é isso Vamos lá em direção Ah, de novo, né? Esses inimigos Acho que agora eu mato num tiro só, hein? Um 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 Ou mesmo assim, não? Um 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 Isso é muito importante nesses jogos, que diferente dos jogos da geração atual, você não tem essa coisa de criar aí checkpoints automáticos, né? Então vamos lá. Bom, acho que é agora. Você tá aqui, né, sua chapadona? Eu sou... eu sou... Melissa? Não, eu... eu sou... Eva! Ah, eu tô ficando quente! A dominação nucleica finalmente chegou num final. O quê? Você tá doida, mulher? O que você fumou? Por isso que a gente não pode ficar tomando remédio à torta e à direita, né? Olha só o que aconteceu. Novamente. Bom dia. Da minha mitocôndria se libertar, finalmente chegou. Não! Não! Ah, fica aqui no meio. Au! Vamos lá no meio, no meio, no meio. No meio. No meio. No meio. Tomei. Foge, foge. Au! Só partida. Parece que você ainda precisa de um tempinho, garota. Até que a sua mitocôndria se liberte completamente. Mitocôndria, mano? O que você tá falando aí? Eu pulei essa aula de biologia. Não tô te entendendo, não. O quê? Onde eu estou? Essa é a garotinha que eu vi? Não. Essa é... Aquele é, doutor? Espere. Ixi, alucinou. Mitocôndria? Se libertar? Que desgraça é essa? Ó, de novo essa mulher aqui, cara. Ela gosta de fugir por esses buracos, hein? Bom, mas se eu continuar aqui, o vídeo vai ficar ainda mais longo do que ele já deve estar. Bom, é isso aí. Se você curtiu essa jogatina, tasca aí um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte dos melhores inscritos do YouTube. E não esqueça de comentar se você quiser ver uma continuação da série no canal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Falou.